Música Boa noite pessoal, o esporte na área está no ar e a gente começa o programa falando de campeonato piauí. Ontem à noite, Piauí e Caixara abriram a terceira rodada da Série B e ficaram apenas um empate sem gols. O Bruno Paes acompanhou a partida no Albertão e traz os detalhes. A primeira chance do Caixara no primeiro tempo começou a ser construída após o zagueiro Danilo do Piauí cometer essa falta. Com a bola parada, o Valtinho soltou esse chutaço que passou entre a barreira e obrigou o goleiro a fazer essa defesa. Logo depois, o time engatou essa lá pela esquerda com o Debu, que bateu em cima do goleiro Túlio, onde mais uma vez fez boa defesa. O time de Campo Maior pressionava mais, atacava mais, só precisava um pouco de capricho na finalização. Ou quem sabe, um vacilo do goleiro, algo que não aconteceu na primeira etapa. O Leão de Campo Maior não perdeu o pique do primeiro tempo e já começou a etapa final fazendo o Túlio trabalhar. A primeira foi com o Léo Ceará, que girou e bateu. Clodo mandou no cantinho. Que sufoco passou a defesa do Enxugar Rato. O goleiro é o cara ali que não pode errar, né? Então, a gente tem que ser frio, a gente tem que estar concentrado no jogo inteiro. Mas eu dedico a minha atuação toda com a minha equipe também, com o trabalho do Bruno, do Flávio, goleiro. E do Guilherme também que está trabalhando com a gente lá. É o trabalho, só o trabalho que fala por si só. E assim como eu estou trabalhando para fazer a minha função, tenho certeza que meus companheiros também vão trabalhar de forma digna agora também para poder a gente encarar a competição realmente como ela tem que ser encarada, né? O Piauí pouco construiu. E quando tinha a bola no pé, desperdiçava. Situação que não agradou o técnico Wallace Lemos, que viu seu time esbarrar no seu segundo empate seguido. O espírito de competitividade a gente conseguiu que a gente tivesse, senão a gente não teria conseguido empatar o jogo, né? E infelizmente faltou assumir um pouco o protagonismo da partida, né? Andamos na tabela, né? Tivemos dois jogos que muitas das vezes as pessoas cobram a situação de se jogar em casa, que tem que se ganhar, que tem que se vencer. E eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que você tem que trabalhar para que você possa chegar em uma final de fase classificatória e estar podendo brigar pelo acesso e por um título. O futebol apresentado pelo Caissara, que teve pouco tempo de preparação para esse estadual, agradou. Quem viu o jogo hoje viu que a gente criou várias oportunidades, né? De fazer o gol, parabenizando o goleiro dele pela partida. E infelizmente não saímos com os três pontos, né? Mas vimos que o nosso time foi um time bem postado dentro de campo, bem agressivo. Criamos a oportunidade e a gente saiu satisfatório desse jogo. Faltou aquilo algo mais que seria a vitória. E logo mais às 7 horas da noite, Atlético Piauiense e Flamengo fecham a rodada no estádio Albertão, com transmissão da Rádio Assembleia a 98,3 FM. Quando acabar o esporte na área de hoje, vocês já sintonizam lá para não perderem nenhum momento do confronto, que vai ter narração do Chico Costa e comentários da Jade Araújo. Inclusive, um dos pontos que o Chico e a Jade com certeza vão abordar é que o Flamengo está estreando no torneio apenas hoje. E o Leão vai ter no banco um jovem técnico que coleciona cartões e bons trabalhos. Olhando assim, Felipe Souza parece um técnico como qualquer outro. No treino, ele explica o que quer dos jogadores, garante a atenção do elenco e comanda atividades táticas e técnicas. Tudo na santa paz de Deus. Sobre o trabalho do treinador Felipe, cara, só tenho que elogiar. Ele é um treinador novo, mas a mentalidade é muito boa. Tem um planejamento a longo prazo, né, para a carreira dele e para a sequência do campeonato da gente aqui. É um cara que está mostrando a cada dia o caminho certo para a gente, para a gente assimilar o trabalho dele. A característica do professor Felipe é bastante intensidade. Ele frisa para a gente que é um time muito intenso. Então, a gente procura se adaptar cada vez mais no trabalho dele, para que a gente possa evoluir cada vez mais nos jogos. Ele é um cara de gente boa, tá ligado? É muito de boa na dele. Conversa muito com a gente quando pode também, né? Tem sua responsabilidade por fora. Mas falando nisso, ele é uma pessoa excelente como pessoa, como profissional também. Mas quando o assunto é jogo, o Felipe se transforma. Nos últimos dois anos, além de bons trabalhos, colecionou cartões e expulsões. A última foi na final do Campeonato Piauiense Sub-20. Há até quem o compare a Bel Ferreira do Palmeiras e Luiz Zubeldia do São Paulo, recordistas de advertências no Campeonato Brasileiro. O que acontece, hein, professor? Eu gosto de viver muito o futebol, de participar do momento. Eu costumo dizer que gosto de jogar junto com os atletas. E pelo perfil de trabalho em si, que eu tento colocar nas equipes também, eu acho que isso se assimila um pouco, por ter um time agressivo, um time que marca o tempo todo, que está com a energia alta o tempo todo. Acho que isso traz um pouco para fora do campo, mas eu acho que é dentro do limite. O comportamento explosivo pode ter a ver com a idade. Felipe é o técnico mais jovem da Série B, mas já tem história na competição. No ano passado, foi o responsável por levar o Picos de volta à elite do Campeonato Piauiense. Mas a experiência dele vai além disso. Apesar de ser o treinador mais novo dessa competição, já venho trabalhando no futebol há muito tempo. Parei de jogar em 2017. Desde então, trabalhei em várias comissões com vários treinadores. Em 2022, iniciei a carreira como treinador. E, graças a Deus, a gente vem conseguindo contribuir com o futebol piauiense, principalmente com o time do Picos até o momento. E agora a gente vai tentar o mesmo feito aqui no Flamengo. A missão de Felipe no Flamengo começa nesta quarta-feira contra o Atlético Piauiense, no Albertão. Uma oportunidade tanto para mostrar que, para além dos cartões, a marca dele, na verdade, é a de um técnico jovem e cheio de potencial. Tem que valorizar bastante ele. E que Deus abençoe a carreira dele e que ele continue nesse caminho, que eu acho que é um caminho que vai dar super certo. O Flamengo vai estrear apenas hoje, porque no último fim de semana, quando o time ia jogar pela segunda rodada da Série B, o gramado do estádio Deusdeste de Melo, em campo maior, estava em más condições. A rodada ainda estava sem as novas datas definidas, mas a FFP finalmente divulgou a nova tabela, que a gente confere agora. Bota aqui na tela para mim, Leonel. Tá aí, meu povo. A segunda rodada será disputada a partir do dia 14 de setembro. Às 3h45 da tarde, entre Comercial e Atlético Piauiense, no Deusdete. No dia 15, é a vez de Caissara e Flamengo duelarem no mesmo horário e local. Na tabela inicial, essas seriam as datas da quinta rodada, que agora mudou para o dia 18 de setembro, começando por Comercial e Flamengo, às 3h45 da tarde, no estádio Deusdeste de Melo, e terminando com Piauí e Atlético Piauiense, às 7h da noite, no estádio Albertão. A nossa produção entrou em contato com a federação e, até o momento, eles estão liberando o Deusdete de Melo para o jogo deste fim de semana, entre Caissara e Comercial. Mas qualquer atualização sobre esse caso, vocês conferem aqui no programa. Para reassistir alguma reportagem, acessem o TV Alep Play pelo site ou o Legislativo PI, nosso canal no YouTube. Também dá para ficar ligadinho nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha de vocês, 8631333022. Por hoje é só, meu povo, o Esporte na Área fica por aqui, mas amanhã o programa está de volta para a gente curtir bastante. Boa quarta-feira para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.